Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Lúcia Cake. Hoje nós vamos decorar esse bolo a um bolo de 2 kg, recheio brigadeiro com leite ninho na massa de chocolate. O tema desse bolo vai ser da Abramo, vai ter latinha também, mas vai ser diferente de um que eu já tenho aí no canal, tá? O modelo é um pouco diferente. Eu vou fazer uma pré-camada aqui no bolo, aí só em cima que eu vou deixar mais chantilly, porque eu vou colocar papel arroz, tá? Esse é um papel arroz diferente dos que eu já tenho aí no canal. Esse bolo está bem gelado, aliás, até congelou, né? Porque eu deixei no friso, mas ele não tem fruta e o recheio não vai mais ainda, tá? Eu coloco farinha de trigo como inspeçante. Vou fazer uma pré-camada aqui do lado. Ó, o bolo está bem recheado, brigadeiro com leite ninho, bastante recheio. 2 kg de bolo, foi feito na forma de 17 cm de diâmetro por 10 cm de altura. Ele está nesse suporte de porta-bolo, porque a cliente vai levar o bolo pra chacra, né? E por isso que eu deixei no suporte. Ela vai levar com o tampado. Então, vou fazer aqui só uma pré-camada mesmo, só pra não... Não fica soltando farelo de bolo, tá? Só selar o bolo. Vou colocar aqui um pouquinho. Deixa eu tirar aqui embaixo. Deixa eu tirar aqui, deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui... Bom, agora eu vou arrumar aqui em cima do bolo. Sempre os bolos de chocolate soltam muito farelo, né? Só farelo à toa, é bom selar. Pronto, agora eu vou limpar a bandeja. Vou deixar o papel arroz pra colocar pro último, depois que eu fizer ela eu pegava aqui do bolo, tá? Agora eu vou limpar aqui, pra mim fazer o acabamento com o bico. Tinha mais chão de guia aqui da lateral. Pronto. Eu vou pegar o bico ali e já volto. Voltei, pessoal. Aí agora eu vou usar o bico 113 da Wilton. Que é esse bico aqui, ó. Tá? 113. Aí eu vou fazer um acabamento aqui na lateral do bolo. Aí você vai fazer assim, ó. Vai balançando o bico pra fazer uns babadinhos, ó. Aí coloca bem juntinho um do outro. Ó, pra não ficar mostrando o bolo, tá? Ó, como que tá ficando. Vai ficar lindo. Vou dar uma dica pra vocês. Pelo menos na minha cidade tá muito calor, né? Não sei se na cidade de vocês está muito calor. Se tiver muito calor, mais de 35 graus, 36, 37 graus, né? Que é muito quente. Coloca a caixinha do chantilly sem bater no congelador. Pra ficar bem gelado. Por 10 a 15 minutos, tá? Depois bate na batedeira. E com esse calor... Pra não derreter, né? O chantilly ajuda muito também. Agora essa cliente aqui vai transportar o bolo pra uma chácara. Não sei qual que é a distância, né? Daqui na chácara. O bolo chegar perfeito. Sem estragar. Pronto. Eu vou colocar mais chantilly na manga. Aí na hora que eu terminar, que vai ficar faltando só esse... A metade, né? Do bolo. Aí eu volto pra fazer o outro acabamento. Certo? Pessoal. Aí agora eu vou tirar o chantilly que passou, né? Aqui no bolo. Vou usar essa espata curvadinha. Aí você curve ela assim, ó. Aí você deixa um pano de lado pra limpar a espátula, tá? Aí você tira o excesso do chantilly na vasilha e passa no pano. Sempre de fora pra dentro, tá? Aqui no bolo eu vou tirar o pão de lado pra limpar a espátula. Então, alto, né? Aí você tira um pouco de chantilly. Que o bolo, ele tem que ficar mais baixo, né? Ele não pode ficar mais alto que nas laterais. Ela tem que ficar reta. Ó. Sempre retinho, tá? Sempre olha pra ver se fica no retinho. Esse lado aqui ficou mais alto. Pronto. Pronto. Agora eu vou recortar o papel arroz. E na hora que eu for colocar aqui, eu já mostro pra vocês, tá? E já volto. E aí, pessoal. Aí eu recortei o papel, né? Vai ser esse aqui da Brahma. Aí eu já exclui aqui o lado mais bonito do bolo. Deixa eu ver se eu vou mudar de ideia. Deixa aqui. Aí eu vou colocar aqui o papel arroz. Deixa eu ver se eu fico aqui do lado. Aí eu vou colocar aqui. Se sobrar a pontinha, a gente corta com a tesoura, tá? Com a tesoura. E aí você vai movimentar assim, ó. De dentro pra fora, ó. Aqui esse vermelho ficou sobrando. Aí eu vou cortar aqui com a tesoura. Vou cortar aqui a pontinha. Vou fazer um acabamento aqui. E vai tampar onde eu cortei, tá? Ó. Aí eu vou cortar também aqui desse lado. E aí eu levanto o papel assim, ó. E corto. E agora. Aí aqui na lateral também, do lado de cima, sobrou também papel. Aí você levanta ele. Pra não encostar a tesoura no bolo, tá? Agora do lado de cá. Pronto. Eu vou fazer o acabamento aqui, né? Aí não precisa ficar apertando, apertando o papel arroz, não. E ele vai hidratar, aí ele vai esticar. Ele tá enrugando, mas ele vai ficar esticado, tá? Aí agora eu vou pintar o chantilly de vermelho. Aí eu já volto. Aí no meu canal tem vários vídeos mostrando como pintar o chantilly de vermelho, tá? Já volto. Voltei, pessoal. Aí eu vou usar o bico 18 da Wilton. Que é esse bico aqui, ó. Ele é um bico maior um pouquinho que o bico... Não, esse não é o bico 18, é o bico 20. Falei errado. Vou usar o bico 20 da Wilton. É um bico pitanga. Ele é maior do que o 18 um pouquinho. Aí eu vou fazer uma aí pra lá e uma aí pra cá, tá? Eu gosto de fazer esse modelo de bico que eu acho muito bonito. Aí eu vou começar aqui na lateral. E aí E aí E aí E aí E aí Mãe pra lá, mãe pra cá. Pronto. Ficou aqui, ficou. Agora eu vou fazer um trabalho embaixo, tá? Aí embaixo, eu vou só pitangar, porque como esse porta-bolo aqui, eu vou mostrar de pertinho pra vocês. Ó, embaixo aqui, eu vou só pitangar, porque é difícil de fazer trabalho de bico com esse prato, né, do porta-bolo. Aí eu vou só pitangar. Ó. Esse bolo é pra homem. Como eu já tinha falado, como está muito calor, quando for fazer o chantilly estabilizado, que eu já tenho receita no canal, vocês deixam, então, o chantilly, né, na caixinha, fechadinho, por 10 a 15 minutos no congelador, e depois faz o chantilly estabilizado, tá? Pra fazer o chantilly estabilizado, o chantilly tem que estar bem gelado. Então, pra isso, deixa no congelador, tá? Porque você vai colocar leite ninho, vai colocar graça e real, então, tudo é pó. Então, pode diminuir um pouco, né, a refrigeração do chantilly. Então, por isso que é importante do chantilly estar bem gelado. Aí, deixa no congelador, né, como está muito calor. Esse chantilly que eu fiz foi estabilizado, esse desse bolo, tá? Porque está muito calor e a cliente ainda vai levar pra chacra, né? Ó. Aí, agora, eu vou pegar a latinha e vou mostrar pra vocês como que eu vou colocar a latinha no bolo, tá? Já volto. Voltei. Eu achei o bolo muito comprido. Aí, o que eu estou fazendo? Eu estou pitangando aqui na lateral do bolo. Pra não ficar muito comprido, porque fica muito estranho, né? O bolo está bem alto. E aí, eu estou pitangando assim, ó. Só pra não ficar muito comprido. Ó, aí eu vou fazer em todo o bolo e já volto, tá? Vai ficar assim, ó. Pessoal, agora eu vou colocar a latinha, né, de cerveja no bolo. Aí, você coloca o palito de churrasco. Aí, tem esse negócio aqui, ó. Você... Ele está pra lá, não está? Aí, você põe ele pra cá, ó. Aí, ele ajuda a segurar o palito pra não ficar balançando. Tá? Aí, eu vou colocar a latinha aqui. Deixa eu apertar aqui de novo. Vou colocar a latinha e vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Só rodar o palito aqui, só pra não rasgar. Ó. Aí, eu vou usar o bio com o M da Wilton. Que é o bio pitanga gigante, né? E vou tampar agora o palito com o chantilly. Ó. Aí, eu vou tampar do outro lado. Você faz de uma maneira que você vê que o chantilly não vai descer, tá? Aí, você coloca bastante chantilly. E aí, você coloca bastante chantilly. Ó. Aí, a latinha tem que ficar virada pra cá, né? Pra ficar bonito. Pronto. Vou mostrar pra vocês de pertinho como que ficou. Lembrando também que eu vou deixar o link como pintar o chantilly de vermelho e como fazer o chantilly estabilizado, tá? Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Já vou mostrar aqui o bolo, como que ficou, vou mostrar de pertinho. Ó, voltei para mostrar como que ficou o bolo. Ó. Como que ficou esticado o papel arroz, ó. Fica bem esticado, tá vendo? Ó. Aqui é a lateral do bolo. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu joinha, inscreva-se no canal quem não é inscrito. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades do canal. Assista o vídeo até o final pra não perder nenhuma dica, né? Que eu passo durante o vídeo. E que todos tenham uma ótima semana. Deus abençoa a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!